Mecanismos de reparo tecidual Olá, nesse vídeo a gente vai falar sobre os mecanismos de reparo tecidual, regeneração e cicatrização. Para fazer o reparo de um tecido lesado, ou seja, remendar o tecido, reorganizar a estrutura, o nosso organismo tem dois mecanismos, a regeneração e a cicatrização. Quando você tem um corte superficial com uma faca, por exemplo, vai aqui, fez um corte aqui, abriu uma feridinha. Mas se essa ferida for pequena e ocorrer num tecido, por exemplo, igual a epiderme, que é um tecido com grande capacidade de visão, rapidamente ela vai conseguir se regenerar quase que completamente, recuperando quase por 100% a função do tecido. Agora, se a lesão é muito extensa, muito grande e já é mais profunda, aí a coisa complica já. E não tem como simplesmente proliferar o tecido existente ali para recuperar, para reparar a lesão tecidual. No caso de uma úlcera, por exemplo, que você tem uma grande área lesada, já não vai ter como fazer o processo de regeneração. O processo de reparo que vai predominar ali vai ser o processo de cicatrização. Vamos diferenciar cada um deles agora. Regeneração é isso aqui. É uma proliferação de células e tecidos para substituir estruturas perdidas. Mas não é em qualquer situação. É quando há pouca lesão do estroma. O que é o estroma? É o tecido de preenchimento local. Além da extensão da lesão, a regeneração vai depender do tipo celular que foi prejudicado. Porque também depende se esse tipo celular que foi lesado consegue se multiplicar ou tem uma capacidade reduzida de multiplicação. Já o conceito de cicatrização é um pouquinho mais complexo. Corresponde a um processo pelo qual um tecido lesado é substituído por um tecido conjuntivo vascularizado numa tentativa de remendar e não efetivamente recuperar sua função. Por que o processo de cicatrização acontece? Porque você teve uma lesão tão extensa que não dá simplesmente para o tecido que foi lesado proliferar e simplesmente recuperar a função original. Você vai ter que ter a proliferação de um tecido de preenchimento, que nesse caso é o tecido conjuntivo cicatricial. E esse tecido não vai ter a mesma função que o tecido de origem. Logo, vai ocorrer prejuízos na função tecidual. Como eu já disse, o processo de regeneração ou o processo de cicatrização vai depender do tipo de tecido lesado. Por mais que você tenha uma lesão microscópica muito pequena de um neurônio, por exemplo, ele não vai conseguir se regenerar como conseguiria uma célula epitelial, por exemplo. Então, quanto à capacidade regenerativa dos tecidos, a gente tem três tipos celulares. Existem os tecidos lábeis, os estáveis e os permanentes. Os tecidos lábeis são tecidos que estão em divisão contínua. Eles têm uma alta capacidade proliferativa. A gente tem como exemplo os epitélios, por exemplo, a pele, tecido hematopoético e medula óssea. Outra classificação são os tecidos estáveis. Os tecidos estáveis são tecidos quiescentes. O que é um tecido quiescente? É um tecido que está em repouso. Como diria eu, é um tecido que está lá de boa. Mas no momento que ele precisar, ele pode muito bem começar a dividir e se proliferar. E o exemplo clássico de um tecido estável é o tecido hepático. Além disso, outros tecidos, como por exemplo, tecido fibroso, fibroblastos, musculatura lisa também. E por último, os tecidos permanentes, como o nome já diz, são tecidos que não se dividem. Nesse caso, você vai se lembrar dos neurônios e da musculatura estriada. Tanto estriado esquelético quanto estriado cardíaco. Agora vamos para em prática aqui, numa tabela bem objetiva, as diferenças entre regeneração e cicatrização. Como já falado, enquanto a regeneração vai ter uma tendência a ocorrer principalmente em células com grande capacidade de divisão, a cicatrização tende a ocorrer em tecidos com baixa capacidade de divisão. Isso não quer dizer que ela só vai ocorrer nesses tipos de tecido. Como já falado, depende da extensão da lesão também. Mas aqui, então, para diferenciar a regeneração, ocorre principalmente em tecidos lábeis e tecidos estáveis, enquanto a cicatrização vai ter uma tendência a ocorrer em tecidos permanentes. Como já falado, a regeneração tende a ocorrer em feridas em que houve pouco comprometimento do tecido, ou seja, foi uma lesão tecidual mais limitada, enquanto a cicatrização vai ter tendência a ocorrer em lesões mais extensas, em que houve muito comprometimento tecidual. Em consequência da extensão da lesão tecidual, na cicatrização você vai ter muito mais prejuízo na função do órgão do tecido lesado, enquanto na regeneração você vai ter alterações quase insignificantes na função tecidual. Outra diferença é que no tecido de cicatrização você tem a formação de um tecido de granulação muito mais proeminente, muito mais notável do que no processo de regeneração, em que o tecido de granulação é muito mais discreto. E o que é o tecido de granulação? Só para relembrar, tecido de granulação corresponde àquele tecido formado por vasos recém-formados, por algumas células da defesa, por exemplo, neutrófilos, alguns linfócitos, alguns macrófagos, e algumas células e algum componente de tecido fibroso, por exemplo, fibroblastos. Outra coisa interessante a se lembrar é que no processo de cicatrização você tem uma quantidade de miofibroblastos muito mais evidente do que no processo de regeneração. E o que os miofibroblastos fazem? Eles são responsáveis pela contração da ferida, pela retração do tecido, como se eles puxassem as extremidades da ferida para fazer com que elas se aproximem. Por isso que eles têm esse nome, miofibroblastos, porque justamente eles têm actina como componente e logo vão estar responsáveis pelo tracionamento e retração da ferida. Importante lembrar que na regeneração também tem miofibroblastos, mas em muito menor quantidade. De uma maneira bem resumida, a gente tem basicamente três etapas no processo de reparo. A gente tem de início a formação do coágulo para tampar a ferida e um processo inflamatório concomitante. No segundo momento, você tem uma proliferação de tecido, principalmente com formação de tecido de granulação, aquele tecido já comentado. E numa terceira etapa, o remodelamento e ou retração da ferida, sendo que se for epitélio, você vai ter um processo de reepitelização. Vamos dar uma ideia mais detalhada aqui de como que é esse processo de reparo. Bom, peguei aqui como exemplo uma lesão mais extensa, em que você já teve um grande comprometimento, uma grande área de extensão de lesão tecidual. A primeira coisa que ocorre na tentativa de reparo é o extravasamento de substâncias do sangue, inclusive do vaso que foi lesado, para preencher essa ferida. Composto principalmente por hemácias, fibrina, fibronectina. E aí, como você teve uma lesão tecidual, seja ela por qual que seja o mecanismo, por um agente, um corpo estranho ou mesmo um patógeno, você vai ter liberação de substâncias sinalizadoras da inflamação, citocinas e outros mediadores da inflamação, algumas proteínas do sistema de coagulação também, que vai desencadear toda aquela cascata da resposta inflamatória. A gente vai, basicamente, fazer uma revisão da inflamação, vai ocorrendo aquelas etapas lá. Começa a ter um processo de vasodilatação do vaso adjacente, começa a ter uns fenômenos exudativos. As células da defesa, principalmente no começo, leucócitos polimorfonucleares, vão chegar ali ao local, na tentativa de destruir o agente externo, ou mesmo fazer a limpeza dos restos celulares, e vão também liberar citocinas para chamar outras células. Com a chegada desses leucócitos e de alguns fibroblastos, você começa a ter a secreção de alguns fatores de crescimento que vão induzir a proliferação do endotélio vascular. Alguns desses fatores de crescimento estão citados aqui. Por exemplo, VEGF, TGF, PDGF. E assim você começa a ter a formação do tecido de granulação, que corresponde a esses vasos neoformados, a esses leucócitos presentes, os macrófagos, e alguns fibroblastos. Com o tempo, esses fibroblastos vão secretando substâncias que vão preenchendo a estrutura lesada, substâncias da matriz extracelular, como por exemplo, ácido hialurônico e colágeno tipo 3. Mas é claro, para secretar essas substâncias, você tem que primeiro digerir, ou seja, degradar, as que antes estavam ali, as substâncias que já estavam lesadas. Para isso, eles fazem uso das chamadas metaloproteases, que degradam proteínas, degradam glicídios. Então, só para recapitular, o remodelamento corresponde tanto a essa degradação das proteínas que estavam ali, só que estavam lesadas, para você conseguir secretar um novo componente da matriz extracelular, sendo secretados principalmente pelo fibroblastos, como exemplo, colágeno tipo 3. Com o tempo, esse colágeno tipo 3 é substituído por um outro tipo de colágeno, o colágeno do tipo 1. O colágeno do tipo 1 é muito mais resistente do que o colágeno do tipo 3, e vai ser responsável principalmente pelo aumento da resistência da ferida. Se for num epitélio, como por exemplo está ilustrado na figura, você vai ter o processo de reepitelização, o epitélio vai se proliferar justamente para unir as extremidades da ferida. Nas últimas etapas, você quer voltar ao normal. E para isso, o que você tem que fazer? Você tem que desfazer todo aquele tecido de granulação que foi feito para usar de sustentação para ocorrer o processo de reparo, e você vai tendo o desenvolvimento de miofibroblastos. Esse miofibroblasto vai ser bastante evidente, principalmente em feridas de grande extensão. E para que ele serve? Ele serve para tracionar as regiões ali da extremidade da ferida. Ou seja, estão relacionados com o processo de retração da ferida. Todo esse processo que eu falei é um bom exemplo de uma cicatrização por segunda intenção, que é uma ferida com uma extensão muito maior. Já o processo de cicatrização por primeira extensão é quando você tem uma ferida bem pequena, sendo bem exemplificado pelos cortes cirúrgicos, em que você, inclusive, tem a aproximação das extremidades, quase não tem comprometimento da função tecidual e está muito relacionado ao processo de regeneração. Por último, vamos citar aqui alguns fatores que influenciam no reparo tecidual. A gente tem dois tipos de fatores. A gente tem os fatores locais, que influenciam no reparo, e os fatores sistêmicos. Os fatores sistêmicos, basta você lembrar lá dos hábitos que prejudicam tudo, que fazem mal para tudo no nosso organismo. Por exemplo, tabagismo, etilismo, e aquelas doenças que afetam grande porcentagem de adultos. Por exemplo, diabetes mellitus, algumas neoplasias. E só para fechar, coloquei outros dois aqui, desnutrição e a idade. Quanto aos fatores locais, lembrei, se uma pessoa faz uma lesão tecidual, um corte em você com uma tesoura que usa lá na escola, e um cirurgião faz um corte em você com um bisturi esterilizado, é claro que vai ter influência na questão do reparo tecidual. Então, a questão da infecção é um aspecto relevante no que diz ao reparo local. Outro fator é quanto às características da lesão. É claro que uma lesão maior vai ser mais difícil de se reparar do que uma lesão pequena. Além disso, uma lesão, como falado, na pele vai ser diferente de uma lesão no cérebro. E para fechar, o estresse mecânico. Se você ficar batendo na ferida, se você ficar, sei lá, lambendo a ferida ou qualquer coisa do tipo, você vai estressar aquela ferida e vai dificultar o reparo tecidual. E é isso aí, galera. Obrigado por ter assistido o vídeo. Espero que tenham gostado do resumo. Se você gostou do vídeo, dá joinha. Se você tem alguma crítica, alguma denúncia, sei lá, qualquer coisa do tipo, manda um e-mail, comenta aí e é isso aí. Valeu, falou, tchau.